Lembra aquele dia que você me mandou embora E da sua vida era pra ficar da porta pra fora Foi um loop de amor, veja o que aconteceu Olha você chorando pelo que não é mais seu Então prova que se arrependeu Ajoelha pra mim, abre a boca mas não é pra brigar Fecha os olhos e diz que eu sou o amor da sua vida Ajoelha pra mim, abre a boca mas não é pra brigar Fecha os olhos e diz que eu sou o amor da sua vida Vou te dar mais uma chance porque eu também te amo Ajoelha pra mim, abre a boca mas não é pra brigar